Alil é muito amado, apreciado e respeitado pela sua capacidade educacional e comportamento para com os seus pares. Ele é bonito e elegante, bem educado, mas também modesto. O mundo sério sabe que ele é um homem sensível, por isso ele o faz. Existem pessoas más ao redor de Alil que o derrubam e o puxam na direção errada. Ele não está focado em seu futuro e carreira, como mostram suas fotos. Escreva sobre os pecados de Kalil como se você não tivesse pecado. E chega de tagarlar sobre a idade de Kalil, essa idade é incrível para um homem. Lembre-se da química maravilhosa entre Alil e Sila, da emoção em seus jogos fascinantes e pare de insultá-los. Alil se destaca por sua capacidade educacional e comportamento em relação aos colegas. Embora seja bonito, elegante e bem educado, ele tem um caráter modesto. O mundo sério entende e respeita que ele é um homem sensível. No entanto, parece que as más influências em torno de Alil o impedem de se concentrar no futuro e na carreira. Esta situação torna difícil para Alil revelar plenamente o seu potencial. Você queria que falássemos sobre os pecados de Kalil, mas não é realista retratá-lo como se ele não tivesse pecado. Todo mundo tem pontos fracos, mas pode ser mais construtivo focar nas características positivas e no potencial de Kalil. Concordo com a ideia de que a conversa sobre a idade de Kalil deveria ser deixada de lado. Cada época tem suas próprias belezas e valores. A química maravilhosa e as brincadeiras fascinantes entre Sila e Alil são importantes para enfatizar os aspectos positivos dessa relação. Em vez de insultá-los, é melhor desenvolver uma perspectiva mais positiva, concentrando-se nessas características positivas. Quando consideramos as características sensíveis e positivas de Alil, é importante apoiá-lo para que possa combater os efeitos negativos no seu ambiente. Talvez criar um mentor ou um ambiente positivo que ajude Alil a descobrir sua força interior possa contribuir para seu sucesso futuro? Focar no relacionamento com Sila mostra que esse relacionamento tem um impacto positivo na vida de Alil. Essas conexões de apoio podem contribuir para o desenvolvimento pessoal de Kalil e ajudá-lo a combater influências negativas. Consequentemente, em vez de focar nos pecados de Kalil, destacar as suas forças interiores e traços positivos pode ser uma abordagem mais construtiva para apoiá-lo e maximizar o seu potencial futuro? É importante que Alil permaneça fiel aos seus próprios valores e objetivos enquanto lida com as influências negativas ao seu redor. Usar suas forças interiores para melhorar a si mesmo e seguir um caminho positivo pode ajudá-lo a lidar com as influências negativas em seu ambiente. Especialmente seu relacionamento com Sila parece acrescentar um impulso positivo à vida de Alil. Esse relacionamento enfatiza a sua riqueza emocional e sucesso nas relações humanas. Essas interações positivas podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e o sucesso de Alil em diferentes áreas de sua vida. Compreender os pontos fortes de Alil e apoiá-lo para lidar com as influências negativas com esses pontos fortes pode desempenhar um papel importante na maximização do seu potencial. Durante este processo, o apoio positivo e a compreensão podem ajudar Alil a expressar-se melhor e a concentrar-se nos seus objetivos futuros. Alil é muito amado, apreciado e respeitado pela sua capacidade educacional e comportamento para com os seus pares. Bonito e elegante, bem educado, mas é também humilde. O mundo sério sabe que ele é um homem sensível, então ele o faz. Existem pessoas más ao redor de Alil que o derrubam e o puxam na direção errada. Ele não está focado em seu futuro e carreira, como mostram suas fotos. Escreva sobre os pecados de Kalil como se você não tivesse pecado. E chega de tagarlar sobre a idade de Kalil, essa idade é incrível para um homem. Lembre-se da química maravilhosa entre Alil e Sila, da emoção em seus jogos fascinantes e pare de insultá-los. Alil se destaca por sua capacidade educacional e comportamento em relação aos colegas. Embora seja bonito, elegante e bem educado, ele tem um caráter modesto. O mundo sério entende e respeita que ele é um homem sensível. No entanto, parece que as más influências em torno de Alil o impedem de se concentrar no futuro e na carreira. Esta situação torna difícil para Alil revelar plenamente o seu potencial. Você queria que falássemos sobre os pecados de Kalil, mas não é realista retratá-lo como se ele não tivesse pecado. Todo o mundo tem pontos fracos, mas pode ser mais construtivo focar nas características positivas e no potencial de Kalil. Concordo com a ideia de que a conversa sobre a idade de Kalil deveria ser deixada de lado. Cada época tem suas próprias belezas e valores. A química maravilhosa e as brincadeiras fascinantes entre Sila e Alil são importantes para enfatizar os aspectos positivos dessa relação. Desenvolva uma perspectiva mais positiva concentrando-se nessas características positivas em vez de insultá-las. É melhor remover. Quando consideramos as características sensíveis e positivas de Alil, é importante apoiá-lo para que possa combater os efeitos negativos no seu ambiente. Talvez criar um mentor ou um ambiente positivo que ajude Alil a descobrir sua força interior possa contribuir para seu sucesso futuro. Focar no relacionamento com Sila mostra que esse relacionamento tem um impacto positivo na vida de Alil. Essas conexões de apoio podem contribuir para o desenvolvimento pessoal de Kalil e ajudá-lo a combater influências negativas. Consequentemente, em vez de focar nos pecados de Kalil, destacar as suas forças interiores e traços positivos pode ser uma abordagem mais construtiva para apoiá-lo e maximizar o seu potencial futuro. É importante que Alil permaneça fiel aos seus próprios valores e objetivos enquanto lida com as influências negativas ao seu redor. Usar suas forças interiores para melhorar a si mesmo e seguir um caminho positivo pode ajudá-lo a lidar com as influências negativas em seu ambiente. Especialmente seu relacionamento com o Sila parece acrescentar um impulso positivo à vida de Alil. Esse relacionamento enfatiza sua riqueza emocional e sucesso nas relações humanas. Essas interações positivas podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e o sucesso de Alil em diferentes áreas de sua vida. Compreender os pontos fortes de Alil e apoiá-lo para lidar com as influências negativas com esses pontos fortes pode desempenhar um papel importante na maximização do seu potencial. Durante esse processo, o apoio e a compreensão positivos podem ajudar Alil a se expressar melhor e a se concentrar em seus objetivos futuros.